Jogueira, colisão, carro e moto, uma pessoa ferida. Um rapaz de 18 anos ficou gravemente ferido no cruzamento entre a rua Pavão com a rua das Corruíras, lá no Parque das Indústrias Leves, zona leste de Londrina. Jean Lucas Manoia, ou Monoia, disse aos socorristas que teria avançado a preferencial e acabou atingindo, sendo atingido por um carro. Ele sofreu uma fratura fechada em perna, várias escoriações pelo corpo e ainda luxações. Ele foi encaminhado para Santa Casa, onde foi submetido a uma cirurgia durante esta noite.